As empresas são representadas por bolsas e mercadorias e somente depois que o leilão é concluído, na hora de assinata, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas têm capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos alguma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da Conave, ministro Fábio, ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender este leilão. Aliás, anular este leilão, não é suspender, foi anulado este leilão, vamos proceder dessa forma. E vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para estes leilões com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União. Nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira, que o que está sendo demonstrado, que parte dessas empresas, que aí também estão no mesmo lote que têm empresas de incapacidade, não tenha como a gente depositar esse dinheiro público sem ter as reais garantias de que este leilão, estes contratos posteriores serão honrados. honrados. Obrigado. 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 Obrigado.